E aí rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, hoje eu vou estar mostrando nesse vídeo, como já tá rolando por aí, né? Saiu ontem mesmo esse glitch, né? O merge, pra gente tá fazendo nos carros, né? Dos veículos especiais lá do galpão, exatamente. Tem um aqui pra mostrar de exemplo que este é o meu original, né? E eu vou estar trocando a tunagem deste veículo, tá galera? Tem os prós e os contras desse glitch, tá? O glitch que a gente vai estar fazendo, né? Já existe há algum tempo, tá galera? Não sei se vocês lembram, pra gente tá fazendo, antes eu vou devolver aqui, tá? O caminhão lá pro galpão, tá? Mas esse glitch, galera, ele funcionava, tá? Na época que tinha o merge aqui na arena, que eu trouxe pra gente trazer o nosso reboque antiaéreo lá do bunker pra cá, pra gente tá fazendo o nosso. Então é semelhante àquele glitch lá, ok? Olha só, a gente vai precisar de ter a arena war, né? Precisa da ajuda de um amigo, o amigo vai fazer o mínimo, tá galera? Por enquanto, tá? É muito simples e muito fácil de se bugar, tá? O trabalho sujo, digamos assim, todo aqui será do amigo, que não é praticamente nada, tá? É muito simples. Estamos numa sessão de convite, tá? Eu chamei o amigo pra cá e o amigo, ele vai permanecer aqui fora da arena. Enquanto isso, eu vou entrar lá pra dentro da oficina. Galera, é muito importante que aqui dentro vocês tenham um veículo, tá galera? Que, enfim, tá? Eu prefiro um carro, um Elege RH8, tá de bom tamanho, e qualquer outro veículo pra gente tá travando as portas dele, tá bom? O que que eu vou fazer aqui agora? Abra o telefone, setinha da esquerda em jogar serviço rápido, né? Venho aqui agora em atividades, coloque pra jogar qualquer um aqui com amigos na sessão, tá? E vamos esperar ali, ó, no canto inferior direito, 1 barra 2, até chegar para o amigo lá. Assim que chegar aqui pra mim também, eu vou mandar um convite para o amigo lá fora que está, né? Vou mandar um convite da arena, pra ele vir aqui pra dentro, olha só. 1 barra 2, eu abro o menu de interação e convido o amigo aqui pra, para a arena. Agora a parte do amigo que eu vou mostrar, olha só. Vai chegar ali, né? O convite de 1 barra 2 e o convite da arena também, sequentemente, olha lá, chegou. O que que ele vai fazer agora? Ele vai lá em amigos, vai me procurar, tá galera? Vai clicar pra entrar, tá? Na minha sessão e vai cancelar, ó. Cancelou, vai lá de novo pro alerta vir rápido. Agora ele abre o telefone, venha no convite da arena, vai me seguir e rapidamente ele vai confirmar tudo, ó. Ele me segue, tá? Clica pra entrar, x, 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 tá galera? E tem que subir para as nuvens, tá? Imediatamente ele vai retornar, pra saber se deu certo. Olha o minimapa dele, galera, no canto inferior esquerdo. É galera, ele está off the radar, bugado. É isso que tem que acontecer. Simples e muito fácil. Essa é a parte do amigo, somente isso, ok? Voltando pra minha parte, eu abro o telefone, clico em jogar serviço rápido pra cancelar o serviço, entro em qualquer veículo, vou entrar neste aqui mesmo e vou acelerar, obviamente, lá pra fora. Chegando aqui fora, simples, tá? A gente vai sair do veículo e o amigo vai entrar neste veículo, tá galera? Olha só. Vou sair, o amigo vai entrar, não mexa com o amigo, tá galera? Com o personagem, tá? O amigo tem que ficar imóvel e vou voltar lá pra dentro da arena. Exatamente. Agora, tá galera? É um tiquinho chato, mas vocês vão conseguir fazer. Olha só, entrem no RH8, tá? Olha lá a opção de colocar setinha da direita. Então, setinha da direita e option ao mesmo tempo. Setinha da direita e option, tá galera? E fiquem segurando o option para o veículo andar aqui dentro. Olha só. Setinha da direita e option, tá? Tem que ser rápido, porque senão o veículo vai lá pra dentro da oficina e aí tem que começar de novo. Olha só que eu estou segurando o option. Veja que dá uma travada de vez em quando, tá? Setinha da direita e option, fica segurando o option, tá galera? Olha só. Então, eu estou segurando o option, tá? Olha só. Às vezes solto o option, não tem problema, tá? A gente repete até encostar o veículo aqui na porta de saída, tá? Vou deixar ele aqui mesmo. Saio do veículo. Entro em qualquer outro veículo, porque agora a gente vai travar as portas. Fazendo a mesma coisa. Setinha da direita e option. Setinha da direita e option. Segurem o option, tá galera? Olha só. Estou segurando o option, tá? Olha só. Agora eu posso soltar e sair do veículo. Vou me aproximar agora da porta, pra ver se a gente está spawnando dentro do ELEGE. Triângulo ou Y. Olha só. Ok. Tudo bem. Triângulo pra sair. Vamos encostar novamente na porta. Lembra do glitch de duplicar? É. Triângulo e X ao mesmo tempo, galera. Olha só. Ok? Temos que sair aqui fora com o ELEGE. É. Como se ele estivesse duplicado. Agora, galera, prestem atenção. Não saia do veículo. Ok? Olha a placa. Vou abrir o menu de interação e vou chamar em veículos o veículo especial que eu quero modear. No meu caso, vai ser o caminhão. Mas eu vou solicitar o ramp bug, porque está bugado. Está nas vagas trocadas. Agora eu peço o amigo pra sair do veículo. Tá, galera? E assim que o amigo sair, vai pegar a placa do meu caminhão. Olha só. Saiu. BAM! Pegou a placa do meu caminhão. Tá, galera? Do meu Phantom Edge. Não saia do veículo. Agora, seleciona aí qualquer munição. Tá, galera? E vamos fazer a baguncinha de sempre pra estar chamando a polícia. Exatamente. Pois agora, começa o esquema da gente estar fazendo o merge, né, galera? Precisamos ter aí ou Avenger, né? Precisamos ter o Terrorbyte Moded ou o Centro de Operações Móvel Moded. Beleza? Olha só. Então, esperem a polícia nos matar aqui mesmo. Tá? Olha só. Ok? Vai aparecer a mensagem que o veículo foi apreendido. É? Olha lá. E aqui é o de sempre, tá, galera? É o de sempre. Abra o menu de interação. Vamos solicitar primeiro. Eu vou solicitar, então, o Avenger primeiro, tá, galera? Eu vou solicitar aqui, ó, o Avenger. Tá? Vou esperar ele aparecer no mapa. E vamos devolvê-lo. Abra o menu de interação novamente, porque ele já apareceu ali no mapa. Ok? Vou devolver o Avenger. Rapidamente venho no Terrorbyte. Fico ali na opção de solicitar. Deu a opção de solicitar? Solicite e vá na secretária rapidamente, né, pra pagar o seguro, ó. Ok? Rapidamente na secretária. Já XXXXXXXXXXX, tá? Pra tá pagando o seguro do veículo. Pagou o veículo, né? O seguro. Abra o menu de interação. E solicite novamente o Terrorbyte. Ou então o centro de operações. O que vocês quiserem aí, né? Olha, galera. Agora, não vai acontecer aquele esquema do veículo spawnar do nosso lado. Porque é um veículo especial. Então, veja que o meu caminhão já apareceu aqui. O Phantom Edge, galera. E ele vai aparecer no lugar do Terrorbyte. Bem aqui. Ok? Então, olha só que o veículo não pula pro nosso lado. Porque é um veículo especial. Ao contrário de veículos pessoais, né, galera. Que ficam armazenados em garagens comuns. Ok? Então, eu vou marcar aqui aonde está o meu Phantom Edge. O Terrorbyte, na verdade. E quando a gente chegar aonde o Terrorbyte spawnou. Tá aí, galera. BAM! Veículos especiais modded. Insanamente muito top. Porém, é. Essas são as beldades do Glitz. Né? Agora, o que é de ruim? Galera, pra estar salvando. É. A gente precisa passar para o amigo. Pra depois o amigo nos passar. Ok? Esta é a desvantagem do Glitz. Tentei hoje a tarde inteira ver se eu conseguia um outro método. Mas, infelizmente, não tem. É só dessa forma pra estar salvando. Passe para o amigo. E depois o amigo vai te passar. E vai fazendo isso sucessivamente com todos os carros que você quiser fazer lá do Galpão. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tá, galera. Eu prefiro já pegar a coleção inteira com um amigo que já tenha do que fazer esse trabalhão todo. Mas é Glitz. Estou mostrando pra vocês. Ok? Galera, espero que tenham gostado dessa dica. Like no vídeo. É a única coisa que eu peço pra vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.